Eu trabalhava por conta própria, vendendo tempero. Eu tinha minha barraquinha, tinha umas coisinhas tudinho lá. Aí pronto, depois que veio essa pandemia aí, essa doença aí, não trabalho mais. Não sei quando eu vou trabalhar, só Jesus sabe. Aí esse benefício aí, nossa, caiu do céu. Caiu do céu, foi uma benção de Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus e essa oportunidade aí que eu tive aí de ganhar esse dinheiro pra comprar o gás, que foi uma benção, caiu do céu. Que nós precisa, aí chegou numa boa hora. Agora eu posso cozinhar tranquila, sossegada.